Olá a todos, eu sou Yere, bem-vindos! Eu sou a Elisa do Avec Elisa e hoje a gente vai falar sobre outono em francês. Eu quero que você preste atenção, porque para eu poder descrever o outono na França, eu vou usar vocabulário que fala sobre as cores, sobre as sensações, sobre os sentimentos e etc. Então, venha comigo nessa viagem em outono. A primeira coisa interessante, é que nós escrevamos outono, mas nós pronunçamos outono. Ou seja, mesmo que esteja escrito como emi, a gente não pronuncia esse emi, fala só outono. Allez, vamos lá! Para você descrever o outono, eu penso à a casa de meu pai. Meu pai habitava a alguns metros de um pequeno cidade em Provenção, no meio de um bairro. Um o bairro, é como uma pequena vida. E naquela forma, há muitos metros de bruti. E as feiras mortes font um bruto, elas craquem. Crrr, 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 quando a marcha sobre. Em automne, os arbres perdem as suas próprias. Mas antes de as perdas, as suas pensamadas, as suas próprias, correntas, correntas, correntas. são as cores de outono das cores chaves e em outono nós temos vontade de um bom chocolate e de nos rechauffer eu gosto muito de outono é uma saison como l'esté, l'hiver o printem, são outras saisons e em outono há uma espécie de melancolí na l'air eu não sei se vocês estão entendendo mas se vocês já estiverem no hemisfério norte em outono vocês serão certos de acordo com mim muito obrigado espero que você tenha gostado se você não entendeu nada escute várias vezes para tentar captar algumas palavras e lembre que a gente está falando aqui sobre o outono muito obrigado e até a próxima tchau tchau